Salve nerds galera no vídeo de hoje, vamos falar de Nerd Perfil, vamos falar de Gunjou no Magmel cara, um anime recomendação aí do Heikei Nutsuki, que cara me trouxe bastante nostalgia porque me lembra de vários outros animes aí da minha infância, enfim, se inscrevam no canal, compartilhem pra ajudar, quem quiser e quem puder dá uma moral no Padrim por apenas um real, temos Facebook, temos a página lá do Facebook e também temos Discord, então se quiser falar comigo vai lá no Discord, bora pro vídeo, vamos começar primeiramente com o que é essa obra né, Gunjou no Magmel ou Ultramarine Magmel, dependendo de onde você assistir, é uma obra cara que no mangá começou com um escritor aí que não é japonês, ele é um chinês, chamado Dainembio, e esse cara aí fez essa obra, fez bastante sucesso E depois de um tempo a Pierrot ganhou o direito aí de animar essa obra aí, e é justamente sobre o anime que a gente vai falar hoje, cara, basicamente Magmel é um continente, sabe, não é nem uma ilha, é um continente giga, que apareceu no Pacífico de repente, assim, do nada, alguns anos atrás E aí as pessoas descobriram que lá existe toda uma fauna e flora e recursos minerais que só existem lá e que são muito, muito valiosos, tá ligado, tem muita coisa ali que realmente pode revolucionar a forma como a humanidade vai evoluir dali pra frente Sabe, é basicamente isso, só que o lugar é extremamente letal, extremamente perigoso, e muitos exploradores acabam por ter problemas, né, acabam morrendo ali de maneiras bizarras E pra resgatar a galera, né, caso dê algum problema, existem os Anglers, né, e um Angler que a gente conhece aqui no anime é o nosso protagonista Inyo, e também acompanhado aí da sua assistente, a Zero Eles são Anglers que trabalham basicamente resgatando pessoas, né, ou ajudando elas a desbravar Magmel de alguma forma E também, eles não são só apenas pessoas normais, né, com conhecimento sobre o local, eles também possuem poderes diferenciados chamados Raktor Onde basicamente eles conseguem analisar estruturas, vai, de objetos, como armas, suportes, utensílios E eles conseguem recriar esse tipo de coisa usando seus poderes, sacou? E aí você vê várias vezes ali eles usando armas, estruturas, drones e tal Acho que tentando, o que ajuda bastante aí é desbravar esse lugar perigoso que é Magmel Bom, falando sobre o anime em si, eu gostei bastante das criaturas de Magmel Cara, sério, se você é um cara que viveu a sua infância, na época do Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh, cara Isso aqui é muito foda, cara, isso aqui é muito foda, até, sei lá, Gasbell, sabe, é muito incrível isso aqui, cara, sério É uma referência a praticamente todos os animes de monstrinho que já existiram É basicamente isso, é um amálgama de vários animes de monstrinhos diferentes, sacou? E eu acho isso muito legal, nossa, isso aqui bateu lá no coração, lá no feeling, tá ligado? Direto no feeling Esse anime mostra uma coisa bem interessante, na minha opinião, que é o lado arrogante da humanidade, né? O lado ganancioso da humanidade, porque tem muita coisa em Magmel que é muito benéfico pra humanidade Pode revolucionar completamente a humanidade Porém, pra você acessar esses recursos, você tem que correr um risco máximo Tipo, o continente por si só, em essência, ele já é extremamente letal Ele é totalmente letal, né? E você tem várias pessoas que vão pra lá Com intuitos de fazer o que acha que bem entende, né? No local E tá muito errado, tá muito, muito errado, sério mesmo Você tem várias pessoas ali que são muito prepotentes e subestimam demais o ambiente Achando que eles são superiores porque eles são simplesmente humanos E, cara, Magmel mostra que os humanos não são tão relevantes assim, né? Não tem esse poder todo, não tem essa Coca-Cola toda E isso é bem interessante do ponto de vista do Ineol Por quê? Ele não é um... Apesar dele ser um Angler Que o trabalho seria, vai, resgatar pessoas em Magmel Muitas vezes ele deixa as pessoas sujeitas à natureza do local, né? Porque ele concorda que as pessoas estão... Muitas vezes elas acabam abusando um pouco da natureza do local E a natureza simplesmente se defende É mais ou menos isso As pessoas criam um ambiente que está atacando elas, sacou? E aí ele tem que ir lá resolver o problema Muitas vezes ele fala, cara, não vou, cara Sei lá, mãe, tu tá merecendo aí E isso é muito herônico porque... Ele é um... Tipo assim, ele não é um herói, sabe? É um anime bastante cinza Por falar nisso também Ele é um anime que, apesar de ter referências assim De Digimon, de Pokémon De ter várias criaturas e monstrinhos diferentes Ele é bem adulto Tem violência, tem sangue, pessoas morrem Criaturas são desmembradas Então assim, é um anime ainda com violência gratuita Com um pouco de sangue ali, né? Mas, assim, remetendo ainda a esses animes mais leves, né? Do passado que fez a infância de muita gente Como se fosse... Sei lá, como se a gente estivesse vendo aqui Uma versão mais madura Dos animes da época, sabe? E isso é muito legal É como se eu cresci E esse tipo de anime cresceu também Sabe? Amadureceu também Bem legal isso aí, cara Então eu gostei pra caramba Em relação à forma como a obra se comporta Eu confesso que eu gostei mais da parte inicial da obra Que tinha episódios mais soltos Tá? Eles pareciam ser mais independentes E só com o passar do tempo Eles vão meio que amarrando Ligando os episódios E fica de um jeito muito corrido Me pareceu muito corrido algumas histórias ali Principalmente na parte final Mas ainda assim a obra é muito boa, cara Recomendo bastante, tá? Enfim Espero que vocês tenham gostado Compartilhem Comentem aí Os comentários são de vocês Não se esquece, cara Passa lá no Discord Fala comigo se quiser Eu vou ficando por aqui Valeu Nerds Fui!